então seguindo vamos lá ele vai mostrar o id da mesa maravilha é na hora que nós clicarmos ele chama essa modal reserva e passa o id eu tô pegando com base do listar mesa então aqui no listar mesa que tá na opção de reservas nós vamos ter uma função aqui embaixo que abre como é que chama aqui ela a modal é essa na verdade é modal excluir nem tem também a modal reserva que passa o nome da mesa qualquer uma certa vamos pegar essa modal reserva tem eu pego essa função esse script modal reserva que eu ensinei vocês fazerem expliquei tá tudo detalhado no outro modo você tá começando desse realmente fica um pouco mais difícil de entender porque não vou detalhar 100% de repente eu só vou passar novos conteúdos aquilo que eu já passei que eu preciso utilizar eu só vou reaproveitar posso explicar tudo novamente quem tá acompanhando treinamento na sequência ficaria super maçante todo módulo eu falar e ainda para quem acompanhou e tem alguma dúvida na funcionalidade volta lá na construção da reserva para poder ver tá então aqui ó ele tá chamando agora a modal reserva pronto mesmo nome modal reserva não preciso alterar nada aqui ele tá passando o id da mesa tranquilo eu vou receber uma variável que tem o valor da mesma só que lá naquele exemplo eu já tinha criado a modal e falei que teria uma modal com id que receberia esse valor tá e isso aqui é uma mesa label legal eu também vou utilizar esse id posso utilizar ali ó tranquilamente é e aqui então ele abre a modal que é uma modal que se chama modal reserva não perfeito é o que eu vou manter aqui então eu venho aqui pego eu pego essa modal porque ela não existe no meu contexto só que ela não vai ter essa quantidade de registro que tem aqui ó mas tudo bem até então posso utilizar ela copia toda a modal que tá feito em reservas.php e cola aqui ó antes do script pronto só que eu não preciso de todas essas informações tá é nós não nós vamos precisar do seguinte até uma tabela ele tinha lá dentro porque que ele tinha uma tabela porque eu precisava selecionar cliente né isso não vem ao caso mais então essa tabela junto com esse small eu vou apagar já dá uma suavizada boa na quantidade de conteúdos é eu não preciso do nome tá primeiramente eu acho que eu nem preciso de uma modal muito grande então eu vou tirar esse modal lg para ela ficar uma modal menorzinha aqui nova reserva e o nome da mesa legal interessante só que aqui não vai ser nova reserva né vai ser novo não abertura pronto abertura de mesa e aí me vem o número da mesa aqui eu não preciso não preciso de nome e não preciso não tem nada de quantidade de pessoas e até se você achar interessante colocar essa informação ok mas eu não vou colocar isso não tá eu só tenho que lançar consumo nessas condições então não importa se a mesa tem oito e que até mesmo que depois chega mais pessoas então isso eu acredito que não faça diferença data também não observações eu vou querer então eu quero dois campos essa é a questão eu vou tirar essa primeira linha aqui ó eu quero um campo que mostre os garçons tá somente os garçons que estejam cadastrados aqui no banco de dados e o outro para observação e é isso aqui vamos por enquanto ver uma coisa vamos ver se a mesa tá chegando certo eu vou trocar de oculto para a mesa e eu não tenho esse input com id de cliente então vou apagar ele vou salvar e vamos voltar aqui no formulário para poder ver se até então tudo está funcionando ele já deu uma bugada aqui ó acredito que por conta do link tá então por conta do link ele desestruturou as condições que nós tínhamos daqui a pouco eu vou corrigir isso lá vou clicar nele é não tá mostrado então botão direito inspecionar elemento venho aqui no console para poder ver quais são os erros e tem bastante então eu vou voltar na onde vou voltar lá primeiramente no na chamada aonde eu desestruturei o link então aqui eu chamo a modal reserva porém eu não coloquei no final aqui aspas simples para poder fechar ele pronto então o primeiro erro que eu tinha cometido aqui pode ser dupla tá tô falando simples tanto faz é porque no outro modelo onde eu copiei tinha simples que ele tava dentro de um bloco php vamos salvar novamente aí nenhum clique ia funcionar então é bem provável que todo aquele problema foi gerado por isso ó agora tem o id mesa que não está definido segundo ele não está definido como ele não está definido se ele tá aqui em cima então vou ter que verificar o porquê que ele não está passando valor para essa variável algum problema que ele tem aonde ele perde essa informação quando eu tento atribuir aqui dentro do meu clique não tá certo é porque na verdade eu fiz de forma grosseira tá eu tenho que colocar aqui ó ele como variável senão isso vai funcionar nunca então acredito que seja somente esse problema então acredito que seja somente esse problema e aí vou atualizar novamente tá feito e aí e aí e aí e aí